Fala galera, feliz 2019, tudo bem com vocês? Desculpa pelo sumiço, eu tive alguns problemas, tive que trocar de computador e outras coisas, mas 2019 chegou e as atividades aqui no canal Defesa da Liberdade estão sendo retomadas. E esse ano eu vou dar um foco um pouco mais formal, digamos assim, então eu vou buscar ler artigos não só de site, de notícia, mas de revistas acadêmicas, eu vou tentar buscar essa formalidade, então tipo, olha, isso aqui é o debate um pouco mais sério. Por consequência isso vai trazer artigos um pouco mais longos, então, para o vídeo não ficar tão longo, eu vou dar um pouco mais de enfoque para a leitura e um pouco menos para os meus comentários. Vai ser um pouco mais uma explicação dos artigos do que uma leitura comentada. Então, esse primeiro artigo de 2019 que eu vou trazer para vocês é o Ética Libertária do Vinícius Sheffel, que é um artigo que o Rafael Lima, do Ideias Radicais, recomenda na leitura de um dos últimos vídeos dele sobre o debate do desarmamento, sobre os comentários que ele faz sobre o desarmamento por causa do decreto do Bolsonaro do dia 15, que foi ontem. Eu dei uma lida nesse artigo, achei ele muito bom para explicar a Ética Libertária, é por isso que eu vou ler para vocês. Então, esse artigo foi publicado, não tem data aqui de publicação, ele foi publicado acho que no dia 23 de abril de 2018, se não me engano. É a quarta versão de um artigo que o Vinícius Sheffel escreveu, ele vai adicionando algumas coisas, ele vai adicionando as críticas e as respostas às críticas. E ele é um artigo longo, apesar da que o tamanho da fonte está diferente, as margens estão diferentes, então pode ser uma leitura um pouco mais longa. E ele vai discutir a Ética Ropiana. Então, eu espero que vocês gostem da leitura, primeira leitura de 2019, e eu vou começar. O link, inclusive, ele foi publicado no... Esse artigo foi publicado no Cultura Libertária. Os links estão aqui na descrição para quem quiser. Acompanhar. Então, eu vou começar aqui. Ética Libertária por Vinícius Sheffel. Introdução. A ética libertária é o tema mais fundamental quando falamos em libertarianismo. Afinal, libertarianismo é uma doutrina filosófica a qual compreende as ideias de que não é legítimo iniciar agressão contra não-agressores, sendo que agressão é definida como violação de propriedade privada. Essas ideias são justificadas através do método único de justificação, que é a argumentação, e podem ser reconhecidas como verdades dadas a priori. A ética libertária estabelece o direito de propriedade privada de cada indivíduo, e essa ética deve ser seguida por todo indivíduo que justifica suas ações de maneira racional, visto que é impossível justificar uma ação que viole o direito de propriedade privada sem que se caia em contradição performativa. Este artigo tem a intenção de prover uma explicação simples e de fácil acesso à justificação dessa ética e os seus corolários. Corolário é consequência. Ele é dividido em três partes principais, porque existem conflitos, e o que são? As características epistemológicas da argumentação, a justificação da ética libertária. Além dessas partes, existe posteriormente um maior aprofundamento filosófico sobre questões mais complexas da justificação e da ética. Por fim, todas as críticas que são enviadas para mim, contra o artigo, são respondidas no final dele, e essas críticas podem ir aumentando com o tempo. Eu espero que esse artigo seja usado sempre que for conveniente para fortalecer e proliferar o movimento libertário, principalmente nesse momento crucial quando temos que enfrentar oposições internas e externas. É uma das razões de eu estar fazendo a leitura aqui. Internamente, o movimento está repleto de falsos libertários. Externamente, muitas pessoas pelo mundo todo estão infectadas pelo vírus do estatismo. De forma que o que é justo e o que é verdadeiro estão ofuscados pela relativização ética. Parte 1. A origem dos conflitos Todo e qualquer conflito tem origem no fato de que vivemos em um mundo de escassez. O conflito é uma impossibilidade praxeológica entre dois indivíduos ou mais que tentam utilizar um recurso escasso para fins excludentes simultaneamente. O nosso corpo é um recurso escasso. É um recurso porque, segundo o axioma da ação humana, ele é um meio primário ao qual o indivíduo recorre para atingir um fim através da realização efetiva da ação. E é escasso porque, segundo o mesmo axioma, eu não poderia atingir dois fins excludentes ao mesmo tempo com este mesmo recurso. Eu não poderia, por exemplo, levantar e abaixar o meu braço esquerdo ao mesmo tempo. Existe um limite físico. Mesmo que a intenção da minha ação seja alcançar esse fim, eu seria frustrado por não conseguir realizá-lo. Todos os outros recursos também são escassos. Isto é, não podemos realizar fins excludentes com o mesmo recurso no mesmo instante de tempo. Se algum recurso não fosse escasso, então eu poderia realizar todos os fins que eu desejo com esse mesmo recurso. E, por consequente, alcançaria um estado de satisfação plena e passaria a não agir, violando o axioma da ação. Esse ponto, essa última consequência aqui, eu meio que discordo um pouco, mas eu meio que entendo o que ele quer dizer. Vai, até para vocês entenderem o ponto que eu discordo e até vocês me corrigirem se eu estiver equivocado. Ele fala, olha, eu posso realizar todos os fins que eu desejo com esse mesmo recurso e, por consequente, eu alcançaria um estado de satisfação plena e passaria a não agir. Se o recurso não for escasso, eu posso fazer todos os fins que eu puder com ele, só que não são todos os fins possíveis com esse recurso, mesmo que ele não seja escasso. Exemplo, eu tenho um milhão de folhas de papel, infinitas folhas de papel, para sempre. Não existe, eu não consigo fazer tudo o que eu quiser com uma folha de papel, eu não consigo construir um computador com uma folha de papel, não importa quantas eu tenha. Então, se o meu desejo é ter um computador e eu possuo um recurso ilimitado de folhas de papel, eu não vou conseguir construir, a menos que eu consiga trocar elas. É mais ou menos nesse sentido. Na minha crítica. Pode ser, é uma, concordo que é uma chatice minha, mas, assim, tudo bem. Se eu assumir, então, se eu assumir, pelo menos, que eu posso trocar essas folhas de papel para ter acesso, o computador, eu vendo as folhas de papel e compro o computador, aí tudo bem, aí eu retiro minha crítica. Continuando. Então, para a ética libertária, é irrelevante o que é suficiente ou insuficiente. O que importa é o que é escasso e o que não é escasso. O ar no planeta pode ser suficiente, pode ser abundante, mas, ainda assim, ele é escasso. Ideias não são escassas. Ideias não são escassas, por exemplo. Se eu te contar uma ideia, eu não a perderei, ela permanece comigo. Então, ele está só separando o que é escassez e o que não é escassez. Disso, podemos concluir que todo e qualquer conflito se dá quando? Um indivíduo resolve utilizar o corpo do outro para um fim que é excludente, incompatível, com o fim determinado pelo outro indivíduo para esse recurso escasso. Por exemplo, o indivíduo A segura o indivíduo B, que não quer ser segurado. Isso significa que o indivíduo A está utilizando o recurso escasso do indivíduo B, seu corpo, para atingir os seus próprios fins, excludentes em relação aos fins de B. Isso gera um conflito porque o indivíduo B já está utilizando esse recurso escasso, seu próprio corpo, para fins excludentes em relação aos fins de A. E também há conflito quando dois indivíduos resolvem utilizar o mesmo recurso escasso ao mesmo tempo para fins excludentes. Por exemplo, o indivíduo A escolhe uma maçã para comer, o indivíduo B pega a maçã do indivíduo A também para comer. Como a maçã é escassa, surge um conflito nesse processo. Ambos querem utilizar a mesma maçã para seus fins excludentes. Se todos os conflitos emanam de fato do fato de dois ou mais indivíduos tentarem utilizar o mesmo recurso escasso ao mesmo tempo para fins excludentes, considerando o corpo humano como um recurso escasso, então, se quisermos conhecer uma regra, uma ética, que devemos seguir para evitar tais conflitos, essa ética deve ser uma norma de propriedade, um direito de controle exclusivo sobre os recursos escassos. Isto é, qual indivíduo possui direito de controle exclusivo sobre o recurso X? Ou seja, de uma forma um pouco mais resumida, a gente tem que definir uma norma, ou seja, um critério para falar quem vai definir o que vai ser feito com o recurso em questão, o recurso X. Ou seja, quem é que vai definir o que vai ser feito com aquela mesa? Quem é que vai ser definido com o que vai ser feito com aquele carro? Com aquela casa? O dono dela. E esse dono é... quer dizer, o dono é aquilo que a gente vai chegar, é a argumentação que vai chegar. Esse dono vai ser o cara que vai ter o direito que é o que vai definir propriedade. Mas a ideia é essa. Então, a ética, essa parte da ética libertária, ela vai falar assim, olha, quem é que define o que vai acontecer com um determinado recurso? Ou com todos os recursos de uma forma um pouco mais branda? Tipo, um recurso ali que está intocado, quem é que vai definir o que vai acontecer com ele? A gente vai chegar lá que é o primeiro... que é o primeiro... Oh, meu Deus! O primeiro... A primeira pessoa que mistura a própria força de trabalho com ele. O primeiro proprietário. O primeiro... Vai ter a palavra aqui mais pra frente. Então, vou passar para a parte 2. Parte 2. Argumentação. Algumas características dessa parte é só... Ele só está passando epistemologia de argumentação. Você está falando o que é argumentar. Algumas características da natureza e do status epistemológico da argumentação. A argumentação é necessariamente uma ação humana e, portanto, pressupõe a utilização do nosso corpo, um recurso escasso como meio. A argumentação é uma rara subclasse de ação e, mais especificamente, de ações de comunicação motivada por uma razão única e destinada a um propósito único. A argumentação surge de um desacordo ou conflito interpessoal em relação ao valor verdade de uma proposição ou argumento e visa a dissolução ou resolução desse desacordo ou conflito por meio da argumentação como método único de justificação. Ou seja, eu falo uma coisa, outra pessoa fala que isso que eu falei está errado e, então, surge um conflito. A gente quer resolver esse conflito e o conflito é essa coisa que eu falei é verdadeira ou ela é falsa? E a argumentação ela procura, ela visa resolver esse conflito. A gente quer decidir se essa afirmação é verdadeira ou falsa. é isso. E a gente usa um método de justificação. É isso. É isso que esse parágrafo está dizendo. A argumentação é uma atividade específica de busca pela verdade. Olha o que eu acabei de falar. A busca por justificar a validade das proposições. Como tal, os indivíduos que argumentam buscam o concílio, isto é, concordam ao menos que discordam. Ou seja, quando duas pessoas estão argumentando elas estão argumentando porque elas sabem que estão discordando em uma certa questão. Eu não vou argumentar com uma pessoa que concorda. Eu posso pelo menos expor isso. Assim, a argumentação é uma ação livre de conflitos. Uma interação que busca a concordância entre os indivíduos argumentadores a respeito do valor-verdade de uma proposição ou argumento. Um indivíduo precisa reconhecer o outro indivíduo como um ente exterior a si, que possui autonomia sobre as suas ações e sobre os recursos que necessita para propor as suas proposições, tornando possível que ele convença ou seja convencido através dos argumentos. O que faz a argumentação uma forma específica de busca pela verdade ser possível é o reconhecimento de que cada indivíduo deve ter o direito de controle exclusivo sobre o seu corpo, podendo então agir de maneira autônoma em relação aos outros indivíduos para expressar os seus argumentos e chegar a uma conclusão por si só. Indo até um pouco além, é o seguinte, se você é dono do seu corpo, você é uma entidade autônoma que vai pensar sozinho e aí exposto, se você for exposto a argumentos diferentes, você vai decidir se esses argumentos são válidos ou não por conta própria. Desses fatos, podemos concluir que a argumentação possui uma condição formal a priori que é o reconhecimento pelos indivíduos argumentadores do direito de controle exclusivo sobre os próprios corpos. Ou seja, quando você argumenta, você reconhece que o seu... que o seu... não é seu adversário, mas o seu interlocutor tem direito exclusivo sobre o próprio corpo. e que essa é uma condição necessária para existir a argumentação. A argumentação possui uma fundação normativa e essa fundação normativa é o reconhecimento do direito de autopropriedade. Portanto, está implícito no processo argumentativo o reconhecimento do direito de autopropriedade, uma condição formal a priori da argumentação e que, portanto, é transcendental. sem esse reconhecimento, a argumentação não se dá. Esse ponto, ele é um pouco mais importante, eu vou... eu vou... vou comentar sobre ele, um pouco mais de cuidado. Existem alguns métodos, pelo menos dois, de argumentação. Uma delas é a argumentação dedutiva. O que é uma argumentação dedutiva? Olha, eu... eu... se você... se a gente tem pela praxeologia, esse é o argumento, tá? Essa definição que eu estou dando faz parte dela. Se você tem a... o axioma da não-agressão como verdadeiro, então você não pode agredir ninguém. Não é ético você agredir ninguém. O que que compõe essa argumentação? Uma premissa, a premissa do axioma da não-agressão e uma conclusão. Ou seja, você tem premissas e dessas premissas você deriva conclusões. Isso é uma... é um... é uma argumentação dedutiva. Aqui está sendo posta, está sendo enfatizada o caráter transcendental. Ou seja, essa argumentação é uma argumentação transcendental, ela não é dedutiva. Essa argumentação ela não parte de premissas pra se chegar em conclusões. Essa argumentação ela fala, olha, existe um debate. Como uma condição necessária pra existir o debate, existem outras coisas. então o fato de existir o debate já valida essas outras coisas. É como se fosse uma meta-argumentação, você está argumentando sobre a argumentação vocês... eu acho que vocês conseguem entender a diferença. Você não está falando da argumentação você não está discutindo se as premissas são verdadeiras ou falsas. Você está discutindo o quê? Se existe um debate então a minha a minha argumentação é verdadeira. Certo? É mais ou menos o seguinte. Olha, pra gente falar, pra gente discutir pra gente discutir linguagem a gente precisa da linguagem. Então você não pode negar que existe uma linguagem. ou uma outra um outro exemplo. Você não pode usar equações para negar a matemática. Porque a matemática consiste em equações. Então quando você usa equações você está automaticamente usando a matemática. Então não existe prova possível possível nesse sentido para negar a matemática. Você está usando um recurso de uma coisa que você quer provar. Então a sua prova está necessariamente errada. Entendem? o fato de a gente argumentar a argumentação só existe por causa da linguagem. Se você usa a argumentação para negar a linguagem você está caindo numa contradição. Que aqui é uma contradição do tipo performática. Ou qualquer outra palavra que ele coloca uma contradição performica performativa. Então é mais ou menos isso. A essência dessa questão é mais ou menos o seguinte você usa a ferramenta que você quer negar. Você tenta negar uma ferramenta ou alguma coisa e você se utiliza dessa coisa para negar ela. Isso não é possível. Você está caindo em contradição. Você não pode usar uma coisa para negar essa coisa. Certo? Quando você faz isso você está automaticamente validando a existência dessa coisa. Do contrário você não poderia usar ela. Se você usa da linguagem se você usa da linguagem para negar a linguagem você tem que escolher ou a linguagem existe e você admite isso na sua conclusão ou ela não existe. Só que se ela não existe você também não pode usar ela para provar que ela não existe. Você tem que usar alguma outra coisa. O argumento transcendental é isso. Ele não está falando dos argumentos em si mas ele está falando o ato de argumentar já mostra já é uma já é já pressupõe outras coisas por trás que é isso que você está querendo desprovar. Acho que essa questão agora está fechadinha está clara. Então vou seguir para os próximos dois pontos. Todas as dez proposições dadas acima não podem ser negadas sem que aconteça uma contradição performativa ou performática logo podem ser reconhecidas como verdades dadas a priori válidas transcendentais certo? Se você nega alguma das coisas acima você está caindo em contradição da mesma forma que um cara que usa a linguagem para negar a existência da linguagem uma condição performativa acontece quando o conteúdo de uma proposição contradiz alguma pressuposição do ato de propor essa proposição vou ler de novo porque é confuso uma contradição performativa ou seja essa situação essa contradição acontece quando o conteúdo de uma proposição quando aquilo que eu estou falando contradiz alguma pressuposição do ato de propor essa proposição ou seja é a linguagem que tenta negar a existência da linguagem para eu poder ter linguagem inclusive esse é um outro tipo é um exemplo bom se o uso da linguagem para negar a linguagem eu tenho que escolher se a linguagem existe ou não existe ou ela existe e eu não posso negar a existência dela ou ela não existe ou não posso usar ela como ferramenta para provar a inexistência dela então eu espero que essa parte esteja fechadinha bem entendida parte 3 a justificativa da ética agora para o argumento em si a ética possui como objetivo precípio ser uma regra que se for seguida evita conflitos entre indivíduos se a ética for seguida por todos os indivíduos os indivíduos nunca podem entrar em conflito isso é não podem existir contradições internas quando a ética é aplicada indefinidamente se a ética gerar um conflito interno ela não será considerada ética por definição ou seja eu quero resolver o conflito se existem conflitos é porque a ética não está sendo aplicada certo ou de uma forma aposta mais prática a ética diz que eu não posso roubar se eu estou roubando é porque eu não estou seguindo a ética se todo mundo segue a ética necessariamente não vai existir roubo a ética é normativa isto é ela diz o que deve ser feito e no caso da ética argumentativa mais especificamente o que não deve ser feito o dever é a necessidade de uma ação por respeito à lei essa é uma frase do Kent uma citação do Kent isso implica no fato de que a ética pode ser violada indivíduos podem escolher não seguir a ética se ela fosse descritiva seria como a lei da gravidade impossível de ser quebrada ninguém consegue sair por aí voando se escolher fazer isso mas uma pessoa que escolhe agredir a outra pode conseguir atingir o seu fim ou seja a distinção entre normativo e descritivo o normativo ele fala olha isso daqui é o que deve ser feito descritivo é aquilo que acontece de fato isso inclusive é aquela mais pra frente tem aquela distinção na armadilha da guilhotina de Rume que é tratada lá na frente que é basicamente uma confusão entre essas duas coisas entre essas duas categorias já vimos que a ética é normativa e normas em geral precisam respeitar o princípio da universalização para serem justificadas como princípios éticos apenas normas que podem ser universalizadas isto é formuladas como princípios gerais que sem exceção são válidos para todos os indivíduos podem ser justificadas ou seja para ela ser normativa a gente está falando que a ética é normativa para ela ser normativa uma condição necessária para ela ser normativa é que ela tem que ser universal ela tem que ser válida sempre para todo mundo igualmente uma coisa não é universal se ela vale para algumas pessoas e para outras não então para a ética ser ética ela tem que valer para todo mundo sabemos que se quisermos justificar uma ética ela deve estabelecer uma ligação entre indivíduos e recursos escassos um direito de controle exclusivo uma norma de propriedade para que os indivíduos que sigam a ética nunca entrem em conflito esse é o esquema de proposições descritivas que justificam racionalmente a ética argumentativa todas as tentativas de afirmar que uma proposição é verdadeira falsa indeterminada ou se um argumento é válido ou não ocorrem e são justificadas no curso de uma argumentação essa proposição não pode ser tomada como falsa sem cair em uma contradição porque a tentativa de refutá-la se daria justamente através da argumentação uma proposição descritiva verdadeira e a priori para justificar dois para justificar alguma proposição é necessária a argumentação disso podemos concluir que toda e qualquer tentativa de justificar uma ética é necessariamente através da argumentação uma proposição descritiva verdadeira e a priori 3 toda argumentação está implícito como condição formal a priori o reconhecimento do direito de autopropriedade proposição descritiva verdadeira e a priori se uma pessoa argumentasse contra o direito de autopropriedade ela cairia em contradição performativa visto que no ato de argumentar ela já demonstra reconhecer esse direito 5 logo a unidade ética que pode ser justificada racionalmente a ética libertária da propriedade privada as outras éticas podem ser propostas mas o indivíduo que as propõe cai em contradição performativa é por exemplo o exemplo da pessoa que fala olha não existe propriedade privada então você não é dono de si aí a gente para e vê as conclusões que daí decorrem se você não é dono de si então você não controla o seu corpo se você não controla o seu corpo você não pode definir o que é verdadeiro ou reconhecer o que é verdadeiro ou falso e você não e portanto você não pode argumentar porque você precisa poder reconhecer o que é verdadeiro ou falso para poder argumentar então temos que a ética argumentativa é a pressuposição praxeológica da argumentação a justificativa da ética libertária é composta apenas por termos descritivos verdadeiros e a priori e portanto pode ser derivada e conhecida a partir da razão ou seja você não precisa de nada para concluir a ética para concluir a ética libertária como sabemos que questões do que é justo vale do certo surgem apenas do curso de uma argumentação e a argumentação é uma ação humana então a ética aqui defendida está circunscrita a praxeologia e portanto só se aplica a classe de seres que possuem como atributo ontológico a capacidade argumentativa além disso percebemos que a ética libertária é a norma de autopropriedade e todos os seus corolários toda e qualquer outra norma deve ser derivada e respeitar essa norma primeira visto que caso contrário o indivíduo que tentasse justificar a norma proposta cairia em contradição isso tudo claro supondo que toda essa argumentação é válida ou seja que não existe nenhum erro no decorrer dela exemplo se eu falo pra você eu vou tentar usar um exemplo da matemática se eu falo pra você que 1 mais 1 é 2 e tem que ser 2 se não for 2 tá errado eu tô assumindo que essa minha identidade matemática é verdadeira que eu cheguei a essa identidade de forma verdadeira de forma correta se eu concluir por exemplo de forma errada mas se eu acabar concluindo por causa de um erro dedutivo que 1 mais 1 é 3 então uma pessoa que fala que 1 mais 1 é 2 ela não tá errada porque a minha dedução pra concluir que 1 mais 1 é 3 está errada então assim isso é uma coisa que é sempre bom ter em mente porque é uma ressalva que ela tá sempre lá porque assim a nossa dedução por mais rigorosa que ela seja ela pode conter algum erro que ninguém percebeu ela pode conter algum erro que ninguém viu ninguém encontrou ninguém ninguém identificou se for identificado aí assim as conclusões que derivam daquela parte em diante vão estar erradas ou pelo menos vão precisar ser justificadas de uma forma diferente pra estarem corretas mas isso assim isso invalida o nosso argumento certo então assim essa é a ressalva aí o que que como não se fala essa ressalva não se fala por causa de um tem um motivo pra isso porque a gente vê essa ética e olha a gente não está encontrando nada de errado nela então ela tem que estar correta tá ou ou posto de outra forma se a gente contrariar a cada uma das das afirmações que a gente propôs a gente está caindo em contradição então a gente não a gente necessariamente não pode negar nenhum deles a gente não pode dar como falso nenhum deles porque se a gente dá como falso algum deles a gente cai em contradição e isso é um método agora o método pode não ser verdadeiro e assim eu estou cavando um pouco fundo demais eu estou fazendo uma meta uma meta uma meta um meta pensamento talvez eu esteja overthinking isso mas eu quero só deixar um pouco mais explícito tudo o que está envolvendo nesse debate tudo o que está envolvendo nessa argumentação é mais ou menos o seguinte olha a gente bolou toda a matemática eu gosto de recorrer a matemática até porque eu sou engenheiro eu tenho um pouco de facilidade a gente a gente derivou um monte de leis a partir da matemática a gente construiu o cálculo a gente construiu a aritmética a gente construiu a álgebra a gente construiu a geometria trigonometria a gente usando da matemática a gente consegue mandar foguetes para o espaço a gente consegue construir computadores a gente consegue transmitir mensagens de rádio através dos oceanos a gente consegue calcular preços a gente consegue fazer mercados funcionarem a gente consegue computar lucros e prejuízos a gente consegue fazer tudo isso mas se alguém conseguir provar que um mais um não é dois que um mais um é três ou quatro ou qualquer outra coisa todas essas conclusões vão por água abaixo tudo isso que a gente construiu vai por água abaixo a gente precisa de uma nova fundação para para validar tudo isso que a gente está fazendo não quer dizer que o que a gente está fazendo não funciona por exemplo telégrafo telégrafo ele foi uma invenção que não era explicada tipo meu a gente na época que foi olha isso funciona mas eu não sei como eu não sei porquê mas funciona é a mesma coisa com um código de programação geralmente a gente esbarra naquele problema assim olha gente o código está funcionando mas eu não sei porquê e assim por favor não mexe porque se mexer em alguma coisa vai parar de funcionar e eu não sei porquê que vai parar de funcionar eu não vou saber arrumar mas assim do jeito que está está funcionando então assim deixa assim sabe é mais ou menos esse tipo de coisa é então tem tem todas essas questões envolvendo esse debate eu estou trazendo isso mais para deixar essa leitura mais rica para trazer assim olha até um até um toque de humildade para falar assim olha a gente está num debate super avançado não sei o que não sei o que mas olha a gente pode estar errado eu ainda estou tentando trazer essa possibilidade levar em conta essa possibilidade olha a gente pode estar errado a gente pode estar errado tudo isso a gente pode só não ter percebido ainda tá e isso traz uma questão que é uma coisa que o Fábio Barbieri toca muito que é a questão do falibilismo que é que é inclusive uma das questões de de livre mercado e por que positivismo não dá certo porque assim muitas coisas a gente só consegue descobrir através de tentativa e erro e que assim por mais que a gente esteja fazendo alguma coisa que está funcionando pode ser que a gente esteja errado ainda sim existe alguma coisa melhor existe alguma coisa que a gente não viu que a gente não percebeu não descobriu essa questão de o conhecimento ser sempre imutável e ser sempre uma construção mas ele é sempre inalcançável você consegue se aproximar dele você consegue reconhecer que você se aproximou dele mas você não consegue afirmar com certeza olha essa é a teoria definitiva não vai vir nenhuma além dela exemplo evolução a evolução é uma teoria que faz sentido ela é concisa ela funciona só que a gente não consegue afirmar que ela é a definitiva e última pode ter algum refinamento pode ter alguma outra assim existem outras teorias mas a a teoria da evolução darwinista é assim é uma das que mais faz sentido é tipo olha a gente não encontrou uma explicação melhor ainda que essa explicação contenha algumas falhas ou às vezes nem falhas mas algumas lacunas não é uma falha mas é assim olha eu não estou conseguindo usar esses princípios para explicar esse fenômeno não quer dizer que esse fenômeno contradiz a teoria ele só não está essa teoria só não está sendo suficiente ela não é contraditória ela é insuficiente então assim essa discussão ética epistemológica ela é muito rica e ela é muito ela é muito negligenciada a galera que faz essa que discute assim geralmente as pessoas que que não concordam com propriedade privada na maioria das vezes aqui eu estou pensando mais assim família amigos gente que não é do meio geralmente não tem esse refinamento de entender todas essas nuances da argumentação todas essas nuances da filosofia todas essas nuances de conhecimento então e ainda assim tudo isso que eu estou falando é uma teoria e por consequência ela é ela é falseável sabe essa 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 é outra característica interessante afirmativas afirmações elas podem ser verdadeiras ou falsas elas podem ser digamos assim desmentidas elas podem ser deve ser deve ser possível descobrir uma forma dela ser verdadeira ou falsa sabe por exemplo se eu falar olha essa mesa é amarela aí você faz um teste e fala olha realmente essa mesa é amarela ou essa mesa não essa mesa não é amarela é uma afirmação que pode ser verdadeira ou falsa é diferente de uma outra afirmação que é por exemplo deixa eu ver deixa eu pegar um exemplo tipo é uma eu não sei eu não consigo eu não consigo nem citar um exemplo é e aí assim voltando agora pegando um pouquinho agora do Kant o Kant ele ele definia as o conhecimento em dois tipos de em dois tipos de de conceitos as afirmações que são apriorísticas e as que são é a não apriore elas não elas não são elas necessitam um experimento elas são digamos empíricas empiristas então assim existem coisas que você consegue saber sem ir sem fazer testes e existem coisas que você não consegue saber sem fazer os testes eu falei a mesma coisa? eu acho que eu falei a mesma coisa tá então substitui existem coisas que você precisa ir pra prática pra ver o que acontece existem coisas que você não precisa ir pra prática elas simplesmente são verdades e você consegue reconhecer isso quer dizer elas podem ser verdadeiras ou falsas mas você consegue reconhecer se são verdadeiras ou falsas sem precisar de um teste exemplo uma um ser humano bom também pode ser pode ser difícil mas por exemplo se eu falar que toda afirmação verdadeira não pode ser falsa eu tô fazendo uma eu tô eu tô propondo uma afirmação eu tô eu tô propondo uma um conceito e eu não preciso ir pra prática eu não preciso fazer um teste pra saber se esse conceito é verdadeiro ou falso eu tô falando assim olha se uma afirmação é verdadeira ela não pode ser falsa você não precisa testar todas as afirmações que são verdadeiras e verificar se elas são falsas também pra concluir pra validar essa minha afirmação essa minha afirmação ela simplesmente é o que ela é é diferente de eu falar o seguinte olha todos os cisnes são brancos esse é um exemplo clássico clássico todos os cisnes são brancos aí você fala bom eu não tenho certeza disso que você está falando eu preciso verificar ah eu acho que o Kant ele chamava de sintéticas e analíticas então o todos os cisnes são brancos não tenho certeza vamos verificar então você começa a pegar todas as coisas que são cisnes e você começa a ver qual é a cor deles verificar através da empiria e você fala bom realmente todos os cisnes que eu encontrei realmente são brancos então a sua afirmação ela é verdadeira até que se encontre uma que é falsa se eu encontrar um cisne que é preto ou azul ou verde aí você vai conseguir reconhecer que essa minha afirmação é falsa mas você só chegou nessa conclusão através do através do método empírico você teve que olhar para a realidade e ver se isso que eu falei condiz com a realidade então são essas duas categorias uma você precisa olhar para a realidade e fazer digamos testes a outra você não precisa dos testes a proposição em si e a análise dedutiva é suficiente para revelar se a afirmação é verdadeira ou falsa certo? então assim eu acho que eu já me prolonguei demais nessa questão demais 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 então eu vou agora ler a parte a parte extra e talvez eu leia que a gente está na metade do artigo até por isso que eu dei essa pausa para falar sobre outras coisas que estão por trás disso então agora vem a parte extra e depois ele vai responder as críticas contra argumentar então vamos lá parte extra como recursos escassos podem passar a ser propriedade privada de um indivíduo com o objetivo único de evitar conflitos apenas uma solução para a apropriação ah essa era a palavra que eu estava procurando lá no começo a apropriação original apenas uma solução para a apropriação de recursos escassos é possível ela se dá através da ação somente através da ação em um momento particular de espaço e tempo um link objetivo intersubjetivamente determinável entre um indivíduo e um recurso escasso com a sua própria extensão e limites bordas pode ser estabelecido e aqui ele está falando o seguinte ó só dá esse limite ele é objetivo e ele é determinável por mais de uma pessoa mesmo que essa pessoa não esteja envolvida no na ação que deu origem a ela ou seja se eu Matias vou até um recurso que não tem dono e falo esse recurso agora é meu todas as pessoas no mundo são capazes de reconhecer essa minha apropriação porque eu estou fazendo essa fala eu estou fazendo essa declaração essa declaração até que alguém fale olha eu tenho uma declaração anterior à sua desse bem essa declaração ela vai valer então assim você não é uma você não precisa ser eu você não precisa ser o Matias para comprovar a validade dessa minha declaração você pode ser qualquer pessoa no mundo para conseguir comprovar claro que de boa fé né com isso eu quero dizer assim por mais que você não admita para o mundo externo você consegue reconhecer por exemplo ah um mais um é dois eu falo para você você fala não é três não não é dois por causa disso disse e disso ah não concordo eu estou negando uma 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 afirmação mas no meu íntimo eu posso até reconhecer é realmente um mais um é dois mas eu não vou falar isso eu não vou admitir isso jamais porque eu quero ser um pentelho porque isso contradiz uma outra coisa que eu acredito porque vão esfregar na minha cara por causa de ego assim não sei mas assim ela é verificável e é de forma objetiva é mais ou menos nesse sentido que eu quero dizer não é que ah não o cara ele vai olhar para isso entender de uma outra forma e ter a interpretação dele não 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 se o cara entendeu ele vai chegar na mesma conclusão que você ele pode só não 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 expor isso não deixar não externalizar isso vamos continuar pode ser estabelecido o link objetivo que é fundado pela apropriação originária é um link objetivo indireto porque ele pressupõe que uma pessoa haja para apropriar o recurso escasso e portanto pressupõe que ela já possua os seus meios primários de ação o seu corpo para apropriar os recursos escassos externos além disso nem todas as ações de um indivíduo que toma recursos escassos para sua posse podem ser justificadas apenas a ação apropriadora do primeiro usuário que apropria o recurso que não foi apropriado anteriormente pode ser feita de forma pacífica e sem conflito e portanto justificada argumentativamente ou seja aqui ele está ele está sendo muito formal para dizer o seguinte olha para ser justificável para ser ético só valem as ações da apropriação original se eu me aproprio de uma coisa e essa coisa já tinha um dono essa minha ação não foi ética certo? eu estou me apropriando de uma coisa que já tem dono eu acho que mais para frente ele desmiúça isso talvez isso não pode ser negado sem que se caia em contradição performativa porque argumentar que a propriedade é de um próximo apropriador sem que o primeiro tenha consentido ou aceitado geraria conflitos intermináveis o que é contrário ao propósito da argumentação dessa forma temos que o princípio da apropriação originária do primeiro usuário é uma verdade que pode ser reconhecida como válida puramente a priori ou seja você não precisa verificar cada uma das apropriações originárias para validar que ela é válida como eu sou o proprietário de meu corpo a questão de qual bem foi legitimamente apropriado a questão de qual bem foi legitimamente apropriado por qual pessoa é contingente e empírica e é possível colocar em dúvida se um bem é de propriedade legítima de uma pessoa todavia na questão de se o corpo meio da ação humana primário de uma pessoa é de sua propriedade isso não é possível ou seja a gente não consegue questionar se o corpo de uma pessoa não pertence a ela não pertence a própria pessoa nenhuma pessoa consegue argumentar consistentemente que é proprietária do corpo de outra pessoa porque isso seria uma contradição performativa então é reconhecido e reconhecível uma verdade a priori que cada pessoa é legitimamente a proprietária de seu corpo com o qual naturalmente nasceu e do qual se apropriou tornou-se proprietária através de um link objetivo direto antes de qualquer outra pessoa pudesse fazê-lo indiretamente através do princípio da apropriação originária eu vou abrir um parênteses aqui porque assim pensa no seguinte eu posso assim eu tô talvez até viajando assim é uma questão que eu quero mais propor eu não pensei a fundo sobre ela eu não eu quero mais propor a questão e ver talvez o que vocês o que vocês acham coloca escreve aí nos comentários o que você acha e vamos pensar recursos recursos eles são escassos por isso eles têm propriedade eles são propriedade de alguém eles podem ser vendidos trocados se eu sou dono do meu corpo eu posso vender o meu corpo e passar o título de propriedade do meu corpo para uma outra pessoa isso é possível eu sinceramente não sei a princípio me parece que sim eu sou o Matias eu vou vender o meu corpo para outra pessoa dados algumas questões ai mas por que você faria isso não importa não importa eu posso encontrar algumas condições que eu Matias aceitaria exemplo eu estou vendendo o meu corpo para para pessoa X para minha esposa por exemplo não sou minha hipotética esposa mediante os termos que ela pode fazer o que quiser comigo nas segundas-feiras nos outros dias eu sou livre e mediante isso eu vou receber sei lá um pagamento a vista sei lá estou estou viajando mas estou falando assim isso daí seria possível isso é eticamente defensável eu eu tendo a a a dizer que sim eu tendo a dizer que sim porque bom se eu sou se o meu corpo é um recurso é um recurso primário mas é um recurso eu posso e eu decido o que eu vou fazer com ele e eu posso passar ele para outra pessoa é possível que as condições nas quais eu passe para outra pessoa não sejam cumpríveis por exemplo eu não posso vender o meu corpo com a condição de que eu não vou respirar ou que eu não vou que meu corpo não vai reagir aos reflexos tipo essa de bater no joelho de piscar de piscar quando você quando você algum objeto ele passa perto do seu rosto essas ações involuntárias do corpo eu posso não conseguir cumprir isso sei lá estou estou viajando deixa eu voltar para o texto porque eu também estou tentando explorar demais essas questões não sei se vocês acham isso interessante e quando eu falo que não sei eu estou convidando vocês para me dar um feedback como eu sou se vocês gostam sei lá se vocês gostarem eu continuo fazendo como eu sou o proprietário do meu corpo blá 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 então então é reconhecido reconhecível como uma verdade a priori que cada pessoa é legítimamente a proprietária de seu corpo com o qual naturalmente nasceu e do qual se apropriou do nosso proprietário através de um único objetivo direto antes que qualquer outra pessoa pudesse fazê-lo indiretamente através do princípio de apropriação originária ou seja como eu nasci dentro do meu corpo eu sou o dono original dele não existe uma forma de outra pessoa ser dona dele será talvez minha mãe a questão que surge e que pode confundir muita gente é a seguinte como isso pode ser possível estamos tratando de duas identidades distintas na verdade não para esclarecer isso vamos desmembrar o que significa o indivíduo possuir o direito de autopropriedade sabemos que o direito de autopropriedade é o mesmo que direito de controle exclusivo sobre o próprio corpo além disso só podemos analisar o controle exclusivo da seguinte forma o indivíduo possui intenção de alcançar fins que ele determina utilizando para isso meios recursos escassos que ele escolhe no caso do direito de controle exclusivo do corpo o indivíduo possui o direito de determinar os fins que ele almeja alcançar com a ajuda do meio que é o seu corpo desde que isso não viole o mesmo direito que outros indivíduos também possuem portanto podemos perceber que no fim das contas o que significa é que os outros indivíduos possuem o dever de não interferir nos fins que o indivíduo determina alcançar utilizando o meio escasso seu corpo para isso isso é basicamente a mesma coisa que dizer o seguinte olha é se eu sou o dono do meu corpo e se cada pessoa é o dono do próprio corpo então uma pessoa não pode forçar a outra a fazer algo com o corpo dela que ela não queira é basicamente isso é é é uma outra forma de enxergar essa mesma proposição adiante assim o indivíduo não é o primeiro usuário do seu corpo como se o seu corpo em algum momento fosse uma coisa esperando por um ocupante mas ele é o primeiro e único indivíduo capaz de determinar diretamente fins para o seu próprio corpo o link objetivo indireto oriundo do princípio da apropriação originária que surge da ação humana sobre recursos escassos não apropriados de outras condições não existe no caso do indivíduo e seu corpo mas sim um link direto objetivo que já foi elucidado acima sendo que este último possui preferência lógica sobre o anterior com esse termo completamente esclarecido fica fácil perceber porque essa é uma condição necessária para a possibilidade da atividade argumentativa já que o indivíduo só pode reconhecer a validade de proposições de forma autônoma tendo o seu direito de autopropriedade respeitado conclusão concluo que a ética libertária é a ética da propriedade privada ou ética argumentativa e que ela é irrefutavelmente justificável se todos os indivíduos seguirem essa ética sabemos que nunca acontecerá um conflito e que toda e qualquer iniciativa é livre privada e voluntária ah mas e se o cara roubar isso não refuta isso? não não refuta porque ele não está seguindo a ética só repetir para deixar claro se todos os indivíduos seguirem essa ética se o cara não seguir a ética está descumprindo essa condição claro que a conclusão vai ser diferente sabemos que nunca acontecerá um conflito e que toda e qualquer iniciativa é livre privada e voluntária uma consequência disso seria uma sociedade anarcocapitalista essa sociedade seria o ápice do que temos de melhor a nossa racionalidade e sua manifestação aplicada à sociedade de forma soberana essa é a conclusão o artigo acabou aí daqui por diante ele fica respondendo críticas como o vídeo já está muito longo eu estou assim me perguntando se vale a pena ler isso ou não eu vou eu acabei de me decidir eu concluo que eu vou fazer isso num segundo vídeo eu vou fazer isso num vídeo que eu vou publicar amanhã por exemplo é só uma coisa como os artigos vão ser mais longos um pouco mais trabalhosos eu vou publicar menos vídeos não vai ser um vídeo por dia vai ser um pouco menos com isso eu vou tentar pelo menos trabalhar na qualidade deles então eu espero que vocês tenham gostado se vocês quiserem ler o resto do artigo tem o link aqui na descrição se vocês quiserem baixar etc está tudo aqui então muito obrigado pela sua paciência espero que vocês tenham se divertido se entretido aprendido e uma ótima noite para todos vocês